Salvem, queridos e estimados vitroleiros! Tudo bem com todos os vós? Assim estimo eu. Aos que estão a chegar aqui agora, aqui você fala o Habib, tu estás na Vitrola do Habib Podcast, que começou em 2017 nas ondas do Mixcloud na Mundo Antirádio, que chegou aqui na plataforma para animar seus ouvidos e aqui ser seu coração. Hoje, nossa Vitrola está bem bonita. Teremos mais uma edição das dicas musicais do Habib, mas alguns descassos vieram ser indicados para a vossa escuta. Quer sacar o que o Habib separou para nós hoje? Vem comigo e coloca após a vinheta. Nossos dois primeiros descassos aqui indicados para a vossa escuta são os esplêndidos sonares de Ben Hoff e o fóssil Walking With Me e as picardias das meninas das The Puppin' Sisters e o fenomenal Hollywood, ambos de 2011. Cá, em ambos os álbuns, o melhor do ontem e o do hoje em Jazz, Soul e Funkin' Music fazem-se em um mês claro e ganham contornos de pura luxúria sonora. São discos com tom de vinho contemporâneo, mas com o gosto dos rocês de outrora. Ambos discos são invitérios de sair-se à baila de tão pequeninos e de enormes grandezas que lho são apoderadas. Dos destacais, ficamos nós com Dark From Far, Space In My Heart e Thunday do Primeiraço e Diamond, Your A Girl's Best Friend, Get Happy e September Song do segundo. E o som de poder não para mesmo em nossas próximas indicações de hoje. Estes ficam a cargo das potencialidades de Ikibi Shakedown e o brilhoso The Way Home de 2018 e o som gigantérrimo de Curtis Stingers e o honroso Honorary for Love de 2014. Cá, nesses dois álbuns, os sonobilares mais refrescantes e fugurosos decapitam o coração e os ouvidos numa doce chuva sonora com contornares gigantes do pulsar. Discos de poder latentíssimos para aqueles momentos em que a vida faz-te a vibrar em Hard Sides. Depreende de troleiro. É pancadaria sonora das boas. Ou, como falo eu, quebram tudo com delicadeza. Os destaques ficam a cargo de Super Moon, Out of the Shadows e Five for Five do primeiro e Love is here to stay the way you look tonight e You don't know what love is do segundo. Tu vais jazear a alma com pitadas de jaffro funk num nível que faz catapultar o coração pela boca. Oi, tu estás a gostar de nossa vitrola? Oi, Jean. Então deixa aqui vossos comentários e sugestionamentos de termos de elogios e também força curtida para sabermos que estás a apreciar nossa edição. Tás que se playzinho, digo, dedinho. E os sons de Delicadeza Mil não fazem paragem de evocação em nosso Second Time de Ticas Musicales de Oi. Nosso segundo tempo inicia-se com o Jovial Charme de Luisa Sobral e o Delicado Luisa de 2016 e a poderosa e reinante vocalização de Gregory Porter e o inelarrável Matt King Cole em Me de 2017. Cá nestes discões, a paz faz-se em morada e as mazelas do cotidiano expurram-se durante ambas escutas. São disquíssimos de onericidade sem fim. São canções que trazem a voz com certo reconforto e volta ao passado. Há uma delicadeza em time, percebes, vitroleiro? São canções de dourado ofuscar, mas que mesmo assim lhe trazem toda a calmaria para um dia com o sol a fazer-se morrer sob o horizonte. Dos destacares ficamos nós com Alain Jardim Roma e Stormwater do primeiro e Monalisa Love e Balerina do segundo. E é isso que nossas dicas musicais fechar-se-ão hoje com as pancadas dos meninos dos The Bar Brothers e o porradão de nome Sleeping Operator de 2014 e os suaves tonares de Miss Tânia Maria e o cândido Home With Me de 1983. Cá neste contraste de sonidos, a vida lhe convoca a fazer o experimental e também, por que não, a experimentação de mesclar-se-á durante a escuta de sentimentos contraditos, mas que nos fundilhos dá uma recogitão em formatação sonora e que impulsionam tal qual a flecha do mitóico centauro aderem-se às potencialidades de desrasgar as raivosas peripécias no primeiro álbum e depois fazer-se-o encontro com a luxuriana sensação de indescritível paz no segundo. Um é para Alistair Ninto Work e o segundo para Trouffer Le Pas Enfant de Journée. Ambos são a mescla do picante com o Doutia Mouticale, trilha de almoço e jantar numa tacada só. Dos destacados ficamos nós com Wolves, Little Lover, The Pier, At The Window do primeiro e Sangria, Nega e Euzinha do segundo. Bem gente, e por hoje foram estes os sonhos que a gente esperou para nós hoje. Chame o que tenha gostado e fosse apetecido. Aqui embaixo deixarei o link para a escuta de nossos belíssimos músicos de hoje. Gostou do vídeo? Então já estás mais que convidado para fazer a partida com vossos amigos, para que estes vinham ter a conhecer o melhor sonho do Brasil e do mundo de todas as épocas e jeitos. E olha só, tu ainda não é inscrito, vós não sois vitroleiro? Estás a esperar o que, pá? Te inscreve em badalas de sininho dourado cá ao lado para conferir quando a nossa tampa de vitrola abrir-se-á novamente. E fica esperto, vós, que já estou cá esperando-te para vermos juntos mais uma vez. Lama da minha, da sua, da nossa multissonora, vitrola do Habib. E fica esperto, vós, que já estou lá.